André acabou de ingressar na graduação em Música da UFU. O jovem, que veio de Franca, tem 18 anos e conta que o violão faz parte da vida dele desde os 13. O instrumento musical foi presente do tio. Foi de surpresa. Cheguei lá, meu pai falou, ó, seu tio, eu tenho um presente pra você. Cheguei lá, era um violão. E eu não sabia nada, eu corri e fui estudar, procurar a internet. Foi desse jeito. E depois, você gostou e passou num projeto, não pagou nada pra poder aprender violão de forma mais profissional? Sim, eu entrei nesse projeto, aí eu fui aprendendo lá e até o começo do ano eu tava lá, antes das aulas começarem. Sandra é quem ministra as aulas para o André e esses alunos. Atualmente, ela é a professora mais antiga do curso de Música da UFU. Trajetória que teve início em 1981, quando ingressou na universidade como aluna. Cinco anos depois, virou professora. O curso de Música, ele é importante, né, pra nossa cidade por ser o primeiro em nível superior. E quando foi pra criação da Universidade de Uberlândia, em 1969, o curso de Música integrou, né, esses cursos, eram faculdades isoladas. E essas faculdades se uniram pra formar a Universidade de Uberlândia. Então, desde o início, né, da faculdade, do ensino superior em Uberlândia, o curso de Música está, assim, muito presente, atuante. E contribuiu com nomes importantes, né, com nomes relevantes, como o compositor Camargo Guarnieri, pra todo esse processo, né, da criação da Universidade, da federalização. A carreira de Sandra na UFU virou livro, resultado da dissertação de mestrado, e que teve a primeira edição lançada em 2009. Agora, também disponível na versão e-book. Com o título que leva o nome do professor dela durante a graduação, O Violão da Marginalidade Academia, a trajetória de Jodacilda Maceno, fala também sobre a história do curso de Música da UFU. Na década de 70, não tinha o violão em nível superior. E o meu professor, Jodacil, ele foi uma das pessoas que trabalhou, que lutou pela oficialização do ensino. E, na época, não tinha nenhum professor de violão graduado, porque não tinha o violão em nível superior. Então, ele recebeu um documento, uma autorização do Ministério da Educação, pra poder ministrar aulas. E o Berlândia é uma das pioneiras em ter o violão em nível superior. Quando surgiu, o curso de Música estava instalado no Bloco I, e oferecia habilitação em piano, acordeon, violino e canto. Hoje, no Bloco 3M, os ingressantes podem optar pela habilitação em canto, e em mais 11 instrumentos modalidade bacharelado e licenciatura. Flauta doce, flauta transversal, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo. Segundo este coordenador, atualmente o curso oferece atividades de pesquisa e extensão, como estágios e projetos. A Orquestra do Cerrado é um exemplo. São 12 habilitações em instrumento, né, e é muito aberto pra comunidade, pra receber projetos, pra tentar usar essa coisa da comunidade, dos alunos que vêm do conservatório pra cá, do conservatório, a Dona Cora fundou o curso de música, e é fundadora do conservatório também, então tem essa ponte, assim, a gente tenta trabalhar com tudo que está acontecendo na cidade, coral, o curso de música está aberto pra preparar o aluno pra ser professor, pra tocar em orquestra, pra trabalhar com teatro, pra dar aula particular, pra tocar em barzinho, o mercado de música tem que ser aberto, né. No mês de julho, o curso de música da UFO completa 60 anos, e para celebrar o aniversário, várias atividades comemorativas estão programadas. Irão ter algumas comemorações, dentre elas um concerto de gala no Teatro Municipal, dia 7 de julho, e depois dia 13, que é o dia efetivo, que completa 60 anos, aqui na Sala Camargo Ranieri, com outro concerto, uma mesa redonda e um coquetel. São 60 anos de muitas histórias. Por aqui, passaram centenas de alunos, alguns com carreira internacional em países como Espanha, Portugal e Alemanha, como explica a professora. Aqui, o aluno tem um leque de opções para escolher e a oportunidade única de mergulhar no universo da música, que, para Sandra, é inata ao ser humano. A docente afirma, tocar um instrumento musical é uma atividade muito complexa. Envolve raciocínio, intelecto, habilidade motora, emoção e também sentimento.